Não há dúvida, estamos a começar a nossa campanha da melhor maneira. Quisemos mostrar que sabemos muito bem de onde viemos e para onde vamos. Ainda agora, o Dr. Paulo Portas fez uma retrospectiva muito objetiva do que foi a missão deste governo, suportado pelos dois partidos da coligação, qual foi o esforço que os portugueses fizeram nestes quatro anos e de porque é que isso é importante para o futuro. Deixem-me só acrescentar duas notas. A primeira, o que aconteceu em 2011 não foi um acaso que tivesse resultado de uma súbita alteração na forma como os mercados financeiros se comportaram. O que aconteceu a Portugal em 2011 tem uma causa e tem responsáveis. Nós não iremos julgar politicamente duas vezes os mesmos responsáveis. Mas se não queremos voltar ao princípio e desperdiçar os sacrifícios que fizemos, é bom não nos esquecermos do que é que nos trouxe àquele choque brutal da realidade de 2011. O que aconteceu foi que fomos governados durante demasiado tempo por quem sempre esteve preocupado com o curto prazo e com as eleições e não com o futuro do país. E foi por essa razão que durante muito tempo os governos apresentavam decisões que estimulavam o consumo, que estimulavam a procura interna, que se dirigiam às empresas dos setores mais protegidos, que convidavam os bancos a apoiar empresas que não tinham a ambição de olhar para o mundo, que só queriam olhar para o que era mais fácil e para o que estava à mão de semear. E por essa razão os resultados não tardaram. O desemprego cresceu em Portugal sem parar de 2005 a 2011. Eu sei que hoje em dia há gente que tem uma certa tendência para ficar com a memória muito curta e que portanto acham que foi o desemprego gerado pela crise de 2011 a 2013 que trouxe o infortúnio às gerações mais velhas e àqueles que aguardavam a sua possibilidade de entrar no mercado de emprego. Mas não foi. Na verdade o desemprego em Portugal aumentou sustentadamente em anos de suposta abundância. De 2005 a 2011 o desemprego aumentou sempre. E de 2005 a 2011 o país endividou-se entre o Estado, as empresas e as famílias como nunca tinha acontecido antes. E foi por essa razão que quando foi preciso responder à perturbação dos mercados financeiros, os bancos não tinham dinheiro, as empresas estavam endividadas e o Estado que devia cá estar para dar mostras de exemplo e de isenção, viu as portas fecharem-se e já não há quem se lembre no lado socialista de como o governo socialista teve então de chamar a Troika, de chamar o FMI, de chamar a Comissão Europeia para nos emprestarem o dinheiro que nós não tínhamos em Portugal. Esta é a história que nos trouxe a 2011. Irresponsabilidade política, vontade de agradar, estimular o que não precisa de mais estímulo, proteger a economia, dar às pessoas a ilusão de que o futuro pode ser melhor do que aquilo que nos esforçamos para garantir. E agora, qual é a situação que vivemos? Os factos estão à nossa disposição e à nossa frente. Não é preciso buscar mistificações. O desemprego tem vindo a baixar consecutivamente. E se é verdade que atingiu um máximo no princípio de 2013, quando a crise teve o seu ponto mais alto, o desemprego não parou de baixar desde então e o emprego não parou de crescer desde então. Se o emprego cresce e o desemprego baixa, o que é que aconteceu à dívida do Estado e das famílias e das empresas? As famílias desendividaram-se. As empresas começaram também a desendividar-se. E o Estado tem feito com este governo um esforço enorme para o qual contribuíram os sacrifícios de todos os portugueses para que o déficit público que alimenta a dívida fosse não apenas travado, mas diminuído e infletido. E qual foi o resultado objetivo que nós alcançámos? Nós conseguimos, se não contarmos com os juros da dívida pública, isto é, se não contarmos com o que temos de pagar com a dívida que os outros contraíram no passado, nós tivemos excedentes desde 2013. O que significa que, se não fosse o peso da dívida passada, nós já estávamos a diminuir em termos reais a dívida pública em Portugal, pelo menos desde 2013. Não há nenhuma mistificação nisso. E é por isso que, às vezes, aos nossos adversários não convém que se fale deste passado em comparação com aquilo que nós apresentamos. Nós construímos mais emprego em dois anos do que os nossos adversários conseguiram em seis. Nós conseguimos reduzir mais a despesa pública e controlar melhor as contas públicas do que algum dia os socialistas foram capazes em Portugal. Não espanta por isso que, em seis anos de governação socialista, a dívida pública portuguesa tenha aumentado quase 47 pontos percentuais da nossa riqueza, enquanto que nestes quatro anos cresceu cerca de 20 pontos, 20 pontos de pagar juros da dívida que eles acumularam durante estes anos. Mas há mais factos. Nós hoje, soubemos-no ontem, voltámos a atingir o maior volume de exportações de que há memória em Portugal. E conseguimos, com isso, ter, pelo terceiro ano consecutivo, um excedente comercial como Portugal não tinha há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Quer dizer, durante uma década, o país consumiu todos os anos mais 10% do que aquilo que podia pagar. e, portanto, em 10 anos, duplicou as responsabilidades perante o estrangeiro. E nós, há 13 anos, que estamos a aumentar as nossas disponibilidades sobre o estrangeiro e que estamos, portanto, a construir condições para ter um futuro sem dívida, não apenas no Estado, mas também nas famílias, nas empresas, na sociedade portuguesa. Último facto. Nós, hoje, observamos que Portugal é respeitado na cena internacional. E, quando olhamos para a União Europeia, quando olhamos para a comunidade das nações, as pessoas, todas, têm respeito pelo que Portugal tem feito. E eu digo pelo que Portugal tem feito porque Portugal é muito mais do que o seu governo. não é pelo que o governo tem feito, é pelo que o nosso país tem feito. E, por isso, não são só os índices de confiança entre os portugueses que aumentam. São os índices de confiança daqueles que nos procuram para cá investir, para cá criarem emprego, para cá criarem riqueza e têm sido cada vez mais. e isso contrasta com o nosso passado. Ora, estes factos simples que aqui enunciei. A melhoria do emprego e a descida do desemprego. Os resultados que conseguimos nas contas públicas. O desendividamento do país. O saldo comercial positivo. Um país, portanto, que tem condições para se financiar no futuro e para crescer de uma forma mais saudável, também tudo isto não aconteceu por acaso. Tudo isto tem uma história também que é precisa ter bem presente em todos os portugueses. Qual é essa história? É a história de nunca termos desistido de Portugal. nós hoje sabemos se tivéssemos cedido à facilidade, se nos tivéssemos achado todos demasiado vulneráveis e inseguros para dar a cara por aquilo que era preciso fazer, se isso tivesse acontecido nos anos decisivos em que toda a oposição pedia que renegociássemos tudo, que reestruturássemos a dívida, que no fundo tivéssemos outro resgate, que estivéssemos a pagar como hoje sabemos que pagaríamos em dobro ou em triplo as medidas de austeridade que a mesma oposição não quer e critica, se tivéssemos feito aquilo que a oposição reclamava em Portugal, hoje estes resultados que estamos a viver não tinham acontecido. E é por isso justo dizer que aqueles que sugeriam mais, que afirmavam que não era possível fechar o memorando, que não era possível pôr o país a crescer, que os nossos orçamentos não seriam cumpríveis, esses hoje não têm autoridade para vir dizer que no futuro farão melhor do que nós porque se tivessem estado no nosso lugar nós já saberíamos o que acontecia a Portugal, basta olhar para o que aconteceu na Grécia e para ter a certeza do que teria acontecido ao nosso país se esse caminho tivesse sido seguido. não quero tomar tempo esta noite para falar de muitas das políticas que executámos mas quero chamar a vossa atenção para o aspecto do emprego há quem precise de consultar livros e muitas notas para tentar perceber como é que se há de resolver o problema do desemprego no futuro mas deixem-me dizer-vos como é que nós temos resolvido o problema do desemprego nestes anos em primeiro lugar porque tivemos políticas ativas de emprego bem sucedidas não vale a pena virem dizer que é mal gastar dinheiro em estágios perguntem aos jovens portugueses que encontraram emprego em Portugal porque fizeram um estágio se vale ou não vale a pena pagar e financiar esses estágios dizem que nós defendemos uma economia de baixos salários assente em fracas qualificações mas eu pergunto quem é que em Portugal garantiu a escolaridade obrigatória de 12 anos para todos os jovens portugueses quem é que garantiu os 12 anos de escolaridade obrigatória que hoje nos permitem ter mais jovens a entrar no ensino superior como nós precisamos que possam entrar e perguntem também e perguntem também quantos jovens portugueses que já tinham ficado com maus resultados escolares no ensino secundário e que precisaram de agarrar oportunidades novas que nós criámos nos últimos três anos com as opções vocacionais que instituímos no ensino secundário perguntem-lhes se isso foi ou não foi decisivo para hoje terem também um emprego porque sabem isso fez muita diferença em Portugal muitos jovens tiveram a possibilidade de fazer a sua formação académica nas nossas escolas e ao mesmo tempo aprenderem uma profissão nas empresas e são já perto de 10 mil aquelas que acolhem jovens estudantes portugueses dentro das suas portas para os poderem formar e oferecerem-lhes um emprego como ofereceram nestes anos e já aqui o recordou o doutor Paulo Portas e muito bem teríamos tido tantas empresas interessadas em investir em Portugal e em criar emprego se não lhes tivéssemos oferecido um quadro de estabilidade fiscal e de desagravamento fiscal como oferecemos porque quer hoje o maior partido da oposição pôr isso em causa porque quer hoje o principal partido da oposição que se percebe hoje a contra gosto votou essa reforma inverter os resultados que nós obtivemos quem quiser criar emprego em Portugal de forma sustentada não pode deixar de continuar o caminho que nós iniciamos de desagravamento fiscal para as empresas portuguesas de simplificação fiscal e administrativa para as empresas portuguesas e oferecer-lhes um quadro de estabilidade para futuro que atraia o investimento sem o qual nem há emprego nem há mais rendimento nem há mais exportações quem hoje quem hoje vem dizer que esse não é o caminho e que o melhor é usar o dinheiro que nós hoje temos de lado para garantir o desagravamento fiscal das empresas para fazer o financiamento do consumo está no fundo a dizer que mais uma vez quer sacrificar o futuro e o emprego ao curto prazo e nós isso tenho a certeza em Portugal não deixaremos acontecer mas nós nós também sabemos como é possível atrair inovação e mais conhecimento para as nossas empresas nós não esperamos nem pela troika nem pelos conselhos da oposição para aplicar mais meios disponíveis a que mais doutorados possam trabalhar nas empresas portuguesas e a que os nossos centros de ciência e de investigação pudessem atrair melhores cientistas e desenvolver um trabalho na área da inovação e da ciência como nunca tinha sido feito em Portugal e quero repetir como nunca tinha sido feito em Portugal em sete anos em sete anos do programa quadro de ciência na União Europeia Portugal andou a ver navios durante quase durante quase cinco anos e não só andou a ver navios como tinha uma posição de contribuinte líquido para esses programas europeus quer dizer pagávamos mais dinheiro de Portugal para que outros países europeus beneficiassem das suas políticas de ciência e de investigação e sabem o que é que se passou nos primeiros dois anos em que tivemos a responsabilidade de governo nesses dois anos executámos 40% dos fundos desse programa europeu e o que aconteceu é que conseguimos que a posição se inverte-se e em vez de sermos contribuintes líquidos para esse programa passámos a ser beneficiários líquidos desse programa em Portugal portanto há uma explicação para o que tem acontecido em Portugal não é um acaso que em 2014 nós tivéssemos atingido o máximo de bolsas de financiamento na ciência na história de Portugal não é um acaso que nós tivéssemos conseguido um número tão elevado de equipas de investigação de renome internacional a atrair financiamento como nunca se atingiu em Portugal isso tem uma explicação e essa explicação é nós não deixamos andar o mundo como ele existia antes nós não nos importamos de enfrentar as situações que não permitem a expansão do país nós enfrentamos as resistências que forem necessárias para virar a política que vire os resultados para Portugal e virámos esses resultados para Portugal É por isso que sabemos hoje muito bem como é que devemos atacar o desemprego no futuro como é que devemos apostar na ciência e no conhecimento no futuro como é que podemos ter uma economia ao mesmo tempo mais azul e mais verde isto é mais ligada ao mar e às tecnologias limpas nós hoje sabemos porque já o fizemos nós hoje sabemos o que vamos fazer nos próximos quatro anos porque nós temos connosco a chave do bom resultado que tivemos nestes quatro anos Chegados aqui chegados aqui deixem-me apenas acrescentar nós sabemos o que é importante também para Portugal e os portugueses também sabem apostar num país com mais jovens nós precisamos de ter mais jovens em Portugal nós precisamos de inverter a recessão demográfica que tomou conta do país nas últimas décadas nós precisamos de continuar a apostar na qualificação dos portugueses precisamos de continuar a levar mais ciência e mais conhecimento para as nossas escolas nós precisamos de ser mais competitivos de produzir mais mas nós precisamos de combater um passado longo de desigualdades de desigualdades económicas e sociais se instalou no nosso país muito antes de nós termos chegado ao governo dirão alguns mas porque é que isso é importante ao fim e ao cabo já tantos governos conviveram com essa situação em Portugal é possível ou não é possível nós pormos a nossa economia a crescer produzirmos mais exportarmos mais sem estarmos tão preocupados com a distribuição do rendimento com as oportunidades para todos é possível foi possível durante muitos anos mas não é admissível que continuemos a deixar o país preso a essa iniquidade política que é um país com 40 anos com mais de 40 anos de democracia continuar a ser um dos mais desiguais da Europa e portanto temos uma ambição não é apenas a ambição de ter um país com menos dívida com contas certas com a economia a crescer e a gerar emprego queremos um país em que não conte saber se nascemos neste berço ou noutro berço se estamos mais próximos de um partido ou de outro partido se dependemos mais de um determinado investidor ou de outro investidor o que nós queremos é um país onde cada um dos portugueses possa realizar os seus sonhos desde que esteja disposto a lutar por eles a investir neles a trabalhar no duro para os poder concretizar sem padrinhos sem proteccionismos sem discriminação mas para isto mas para isto nós temos de ter condições para governar o pior que pode acontecer a um país é a chamada política do ioió ora vai para baixo ora vem para cima ora se chama o FMI ora se estimula o consumo e a procura interna para voltar a chamar o FMI passados mais uns anos essa política não é uma política que respeita os portugueses não é uma política que respeita a velha nação que nós somos não é uma política que garanta aos jovens portugueses e a todos os portugueses o futuro digno que eles merecem nada nos impede nada nos impede de construir este futuro nós estamos a construir este futuro a sociedade de privilégio começou a ceder com este governo e garanto-vos que se nestes quatro anos conseguimos afrontar tanto privilégio e incomodar tantos proteccionistas em Portugal dê-nos mais quatro anos em maior liberdade e verão como nós conseguiremos não apenas melhores resultados para o crescimento mas mais justiça social em Portugal e então tiraremos a prova dos nove entre aqueles que usam e abusam do nome do povo e da liberdade a pensar nas eleições e aqueles que governam a pensar no povo a pensar nos portugueses e a pensar no futuro nós nós há quatro anos iniciámos um caminho de recuperação para Portugal e para os portugueses mas fizemos mais do que isso nós verdadeiramente o que iniciámos foi uma grande maratona nós não fizemos o caminho que fizemos com pressa de chegar às europeias ou às autárquicas ou às legislativas nós iniciámos essa maratona a pensar no próximo ciclo político a pensar nas próximas gerações de Portugal a pensar no futuro de Portugal por isso não nos importamos de fazer sacrifícios porque quando fazemos sacrifícios a pensar não apenas no nosso presente mas no futuro dos nossos filhos ou dos nossos netos então vale a pena fazer essa maratona porque é o país que merece e ganha com essa responsabilidade e com essa determinação aqueles que pensam que estivemos de fascina para lhes facilitar o regresso estão enganados nós não estivemos de fascina nós estamos há quatro anos a preparar o futuro de Portugal não é o regresso ao passado do socialismo em Portugal e aqueles que pensam também que por isso nos esgotamos que estamos cansados que não temos uma ideia para futuro podem pensar isso para sua alta satisfação mas preparem-se bem porque aqui aqui mora muita força muita determinação muitas ideias e muito futuro para Portugal viva Portugal viva Portugal